Salve, salve, galerinha do YouTube! Vídeo novo aqui no canal, um vídeo rápido aí, só para trazer para vocês aqui um pronunciamento do Presidente da República, Michel Temer. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like e, principalmente, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro aí de todos os vídeos que forem postados aqui no canal Pedro Alves Produções. Sem mais delongas, vamos aí ao pronunciamento do Presidente da República, Michel Temer, falando aí a respeito do imposto da gasolina no Brasil. Estou aqui para dizer que a gasolina não tem mais imposto. Não tem imposto... Não tem imposto Shell, não tem imposto Ipiranga, não tem imposto nenhum. Não tem imposto, não tem imposto.